Se você joga e ou está pensando em jogar na roleta, e acha que é impossível ganhar muito dinheiro, você precisa conhecer um dos maiores apostador do mundo. Seja bem-vindo nesse vídeo, e se você não for inscrito, inscreva-se no canal Jogador Vencedor. Conheça Gonzalo Garcia Pelayo, um apostador espanhol que desafiou as probabilidades e se tornou uma lenda no mundo do jogo. Nascido em Madrid, Gonzalo começou sua jornada como cineasta e músico. No entanto, foi no mundo dos cassinos que ele encontrou seu verdadeiro sucesso. Determinado a vencer a roleta, Gonzalo passou meses coletando dados e analisando os resultados. Ele descobriu que os números não eram tão aleatórios quanto pareciam. Com seu conhecimento em mão, Gonzalo desenvolveu uma estratégia única para vencer a roleta. Ele identificou padrões e tendências nas rodadas e usou essas informações para fazer suas apostas. Seu método comprovado trouxe a ele uma série de vitórias. Os cassinos começaram a notar e tentaram impedi-lo, mas Gonzalo levou seu caso aos tribunais e saiu vitorioso. Sua história inspirou livros e filmes, e ele se tornou um ícone no mundo do jogo. Sua coragem e determinação mudaram a indústria do jogo para sempre. Gonzalo Garcia Pelaio, um apostador extraordinário que desafiou as probabilidades e mostrou ao mundo que o conhecimento e a estratégia podem vencer até mesmo o jogo mais imprevisível. Você que chegou até aqui quero te presentear com acesso à sala de sinais mais assertiva do Brasil. Para você fazer muita grana na roleta, só copiar e colar e lucrar literalmente. Acesse o link fixado nos comentários.